Os amantes de videogame vão gostar dessa notícia. O governo reduziu pela segunda vez a alíquota de IPI para consoles, máquinas de jogos e acessórios. O imposto sobre esses equipamentos, que antes variavam entre 20% e 50%, agora estão entre 6% e 30%. Olho na tela, controle na mão e muitas emoções em cada fase do jogo. Sem poder ver os amiguinhos durante a pandemia, a Cecília ficou craque no videogame, mas está sonhando com o modelo mais atual. Eu tenho XS e Xbox 360, tem há mais de 5 anos. Eu acho que está muito velhinho, então a gente vai fazer o quê? Trocar para um Xbox muito mais rápido, com muito mais apps diferenciados. Então vai aí uma notícia que pode animar jogadores. Um decreto editado nesta terça-feira pelo governo, reduz o imposto que incide sobre consoles, máquinas de jogos e acessórios. Esta é a segunda vez que o governo reduz a alíquota do IPI, o imposto sobre produtos industrializados. No ano passado, as alíquotas desses equipamentos, que variavam de 20% a 50%, caíram para um patamar de 16% a 40%. Agora, em mais uma redução, o imposto ficou ainda menor, entre 6% e 30%. O mercado de jogos e videogames tem crescido exponencialmente no Brasil. Então a redução vai ajudar no consumo, as empresas a trazerem os equipamentos, o brasileiro poder adquirir os equipamentos, produtos com preço melhor e, principalmente, diminuir a pirataria. Segundo a Receita, o impacto na arrecadação deve ser de 36 milhões de reais no ano que vem. Segundo a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Games, o Brasil teve um faturamento de cerca de 1 bilhão e meio de dólares com jogos virtuais em 2018, o que coloca o país na 13ª posição no ranking mundial de nações com maior faturamento nesse setor.